Hoje vamos testar o Garmin Veno SQ, vamos perceber os pontos positivos, os pontos a melhorar e também dar-te a minha conclusão final sobre ele e partilhar para quem é que eu acho que ele faz mais sentido. Eu já testei o Garmin Veno, tens o link aqui em cima ou então aqui na descrição. Fiz numa meia-maratona, no tempo em que haviam provas e que podíamos correr sem qualquer tipo de problema. Mas tens o teste aqui, se quiseres acompanhar também todo o conteúdo que é feito neste canal, não te esqueças de subscrever. A melhor forma que eu tenho para descrever o Garmin SQ, eu diria-te que é um equipamento de valor equilibrado que combina bem o modo smartwatch também com a possibilidade de fazer tracking dos teus exercícios. Em termos de design, temos aqui um equipamento que é retangular, que é feito de polímetro reforçado a fibra e com um ecrã de cristais líquidos de 1.3 polegadas e com uma resolução de 240x240. Depois tens a capacidade de mudar as bracelets de uma forma muito fácil, num equipamento que pesa apenas cerca de 47 gramas. Se ligares ao teu smartphone tens a possibilidade de receber as notificações, se tiveres Android podes responder, contudo ele é compatível com iOS e com Android. Agora um ponto muito relevante, a autonomia. E aqui, not bad, tens aqui a possibilidade de aguentar cerca de 6 a 7 dias, depende da gestão, em modo smartwatch. Se estiveres a fazer exercício com música, ele aguenta cerca de 6 horas aproximadamente. E se não estiveres a ouvir música apenas a fazer exercício, ele aguenta entre 3 a 14 horas aproximadamente também. Ele faz a monitorização do status fitness. Temos aqui algumas tecnologias como o Fitness Age, o Body Battery, o Energy Monitor e a possibilidade dele também recolher a informação sobre o oxigênio no sangue. Em relação aos sistemas de navegação, temos o GPS, o GLONASS, o Galileo. Temos ainda o sensor de ritmo cardíaco, bússola, termómetro, sensor de luz e a possibilidade, caso queiras usar uma banda para obteres ainda mais precisão, podes colocar, pois ele é compatível. Tens a possibilidade de controlar a música, caso leves o smartphone contigo, mas podes colocar música mesmo no smartwatch, caso pretendas. Tens ainda a possibilidade de fazer pagamentos sem fios, através do Garmin Pay, contudo, deixa-me dizer-te que, dependendo do país, nem todos os bancos estão disponíveis. Portanto, tenho também isso em consideração. Podes levar para o ginásio. Ele vai fazendo o tracking dos vários exercícios, seja de cardio ou força, e tem um ponto que eu acho sempre relevante, que é a contagem das repetições de forma automática. Seja exercício outdoor ou indoor, ele vai recolher todas essas informações e vai partilhar contigo mais em detalhe na aplicação, no Garmin Connect, onde tens mais informações e podes consultar os gráficos de tudo aquilo que tu vais fazendo e acompanhar a tua performance. Na corrida, tens informação da distância, do pace, das calorias, e tens estes dados depois mais completos na aplicação, quando terminas o exercício. Está preparado para várias atividades ao ar livre, contudo, tem um foco muito interessante no golf, portanto, se és praticante, também é um bom relógio para isso. Se tu preocupas com o status fitness, tens a informação da contagem dos passos, das calorias, da hidratação, e todas essas informações juntas vão ter mais detalhes sobre o teu estado. Claro que ele faz o registro das modalidades core, e estamos aqui a falar da corrida, da bicicleta, da natação, e deixa-me dizer-te, eu fiz o tracking da corrida com outro equipamento, neste caso o 645, e posso aferir que o GPS foi muito preciso, portanto, normalmente no percurso que eu faço, nos 5 km, portanto, tudo bateu certo. Em relação ao sensor de batimentos cardíacos, deixa-me dizer-te que também achei bastante preciso, para já já tem o novo tipo de sensor que já é fornecido por a Garmin, e portanto, para garantir aqui uma melhor precisão, embora nada como poderes tu depois fazer a contagem manual e garantir e perceber se realmente está tudo a bater certo. Esta parte é interessante para quem gosta de analisar dados, tens um forte componente gráfico na aplicação, o que facilita muito a leitura e vais perceber onde é que são, digamos assim, os teus pontos mais fortes e mais fracos. Agora, pontos positivos neste equipamento, e aqui deixamos já salientar a questão da autonomia, comparativamente com o Venu normal, este Venu SQ tem uma maior autonomia. Depois, temos de falar do NFC, ou seja, a capacidade no equipamento tão simples de poderes fazer pagamentos sem fios, acho que é um ponto mesmo muito relevante. Depois, a quantidade de funções, ainda assim, para um equipamento simples, tens aqui um conjunto de características que fazem dele um relógio que não é assim tão simples com tudo isso. E depois, podes fazer a leitura do oxigênio no sangue, que eu acho que também é um ponto relevante para obteres ainda mais informações. Em relação aos pontos a melhorar, eu vou salientar aqui o facto das cores do próprio ecrã, ou seja, comparativamente com o Venu, que tem um ecrã AMOLED, aqui notas que realmente há aqui uma diferença de ecrã, contudo, digamos que é o suficiente para quando estás a correr, obteres os teus dados, mas não esperes algo tão premium como o Venu. Depois, a questão da ausência de altímetro e giroscópio, portanto, é algo que eu valorizo, é um ponto que faz sentido para mim, contudo, uma pessoa que faça ginásio, que faça uma corrida normal, não vai necessitar deste tipo de informação. E depois, um ponto que está relacionado com o design, este facto de ser retangular, mas isso tem a ver apenas comigo, é a minha opinião, eu não sou muito fã deste tipo de relógios assim meio quadradões, gosto mais do relógio retondo. Mas pronto, estes são os pontos e, na minha opinião, estas são aqui as vantagens e desvantagens. Se estás à procura do Venu SQ, provavelmente, também já te paraste com o Apple Watch e também com o Watch Fit da Huawei. E eu acho que temos aqui três equipamentos diferentes, não é? Temos aqui a possibilidade no Apple Watch de uma excelente construção, com uma boa combinação entre a capacidade de receber, não só as notificações, ligação com o próprio equipamento, com uma melhor performance para iOS, no caso, e tens também aqui a capacidade de ter o Watch Fit com um equipamento mais simples, mas muito focado no que realmente precisamos para o dia-a-dia. Embora tenha depois a ausência do Strava e também dos pagamentos sem fios. E depois tens aqui o Garmin Venu SQ, que acaba por ser um equipamento mais simples, mas também com toda a informação do exercício, tem sim as notificações, tem a possibilidade de fazer os pagamentos e tem também ainda este foco na performance, com uma excelente característica, que eu acho que aqui é que pode fazer aqui decidir ou não, que é esta precisão, maior precisão nos sensores. Portanto, tenho também isso em consideração. Agora se estás a ponderar, o Garmin Venu ou o Garmin Venu SQ, qual é que é aqui a grande diferença? Neste caso, o Venu acaba por ter uma melhor qualidade de ecrã, e isso é mesmo notório, e depois também o facto de ele ter altímetro e acelerómetro. De resto, são poucas as diferenças. Agora, para que é que eu acho que é este equipamento? Embora seja um equipamento simples, ele até surpreende com o conjunto de informações que acaba por fornecer. Mas eu diria que para alguém que vai ao ginásio ou que dá a sua corrida semanal, que gosta de obter as suas informações de uma forma precisa e que procura obter dados mais focados com o desempenho esportivo e com a precisão dos mesmos, este é um excelente equipamento. Pois também tem a combinação com o modo smartwatch, ou seja, para receberes as notificações. Portanto, acho que está aqui uma boa combinação no equipamento para alguém que está no modo intermédio, ou simplesmente para quem quer começar agora a começar a correr e quer garantir que a informação que obtém é muito sólida. A juntar a isso, tem pagamentos sem fios, tem ainda oxigênio no sangue, portanto, vem ainda acrescentar e dar mais valor a esta máquina. Se ficaste com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou fala comigo através de Instagram, que eu vou responder sempre a toda a gente. Tens também aqui em cima um guia de relógio GPS. Na verdade, o que ele vai fazer é juntar o teu perfil com os relógios que existem e perceber qual é que faz mais sentido para ti. E deixa-me só dizer-te que todas as semanas tens neste canal, pelo menos, um novo vídeo sobre tecnologia. Se quiseres acompanhar, não te esqueças de subscrever e volto a encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima!